Música Sempre te falo que eu tenho sorte, mas nunca ganhei nenhum concurso, mega ou uma rifa qualquer, que eu já usei toda a minha sorte por ter você em minha vida. Mas não é sorte, foi Deus. Foi falando com Ele que eu encontrei você. Foi por todos os pedidos e felicidade e o amor sincero que Ele me mostrou você. Foi olhando em seus olhos verdes que eu tive a esperança de ter uma vida na qual eu sempre sonhei. E graças a Deus e a você, estou vivendo um sonho a cada dia. Me lembro de todos os... Me lembro de todos os nossos encontros, antes de nos aproximarmos, da noite que eu fui te buscar na igreja, do nosso primeiro beijo na esquina, de ter te falado quando seria nosso próximo passo. Porque te namorar por foto não seria o suficiente. E hoje estamos aqui. Enfim, nosso grande dia tão planejado. Peço a Deus todos os dias que Ele continue escrevendo nossa história juntos para sempre. Hoje você me faz família. Minha tão sonhada família. Somos e sempre seremos um só. Te prometo te fazer feliz. Ter os meus braços abertos Para te acolher e te amar por toda a minha vida. Eu te amo. Minha mãe disse que eu sou muito romântica. Ela disse que você está dançando nos filmes. Eu quase comecei a acreditar-la. Aí eu vi você e eu sabia. Talvez é porque eu tenho um pouco de older. Talvez é tudo que eu estou passando. Eu gostaria de pensar que é como você está subsidiado em mim. E agora eu me perfeitas com você. Eu não digo uma palavra Mas você ainda dá meu mano E ainda está me the secondas de tudo que eu sei. apareceu Salvando comigo Exc dinner Delasole De todo o ano Soblods Fire Fire Amém. Amém. É um fogo, um fogo. Quando nós lutamos, lutamos como lindos. Mas então nós amamos e sentimos a verdade. Nós perdemos nossas mentes em uma cidade de rosas. Nós não queremos abençoar qualquer rosa. Eu não digo que você não é. Mas quem acreditava, um convite para ir ao Hopi Hari se transformaria nove anos depois na nossa união perante aos nossos amigos e familiares. Enfim, chegou o grande dia. O nosso dia, aquele que foi tão sonhado e cuidado por nós. Sabemos que a caminhada até aqui não foi fácil. E se hoje estamos aqui, é porque Deus abençoou este momento. Vimos o agir dele muitas vezes, principalmente nessa reta final. Hoje podemos ver cada detalhe, se concretizar e entender que tudo valeu a pena. Hoje inicia-se uma nova etapa em nossas vidas. Sabemos que não será fácil. Teremos dias bons e outros nem tanto. Mas que possamos sempre lembrar o que nos trouxe até aqui. O amor e a vontade de construir um ar feliz. Que nos momentos de queda, possamos levantar um ao outro. Para que juntos alcancemos os nossos objetivos. Lembre-se que existe um Deus interessado na nossa família. E ele não irá nos deixar sozinhos. Juntos vamos sonhar, vamos chorar e caminhar. Hoje começa o nosso feliz para sempre. Te amo. Te amo. Tchau. 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 Tchau.